Bem-vindo, com o mesmo ponto, com o terceiro ano da vida dos campos, que é um debate, e eu quero publicar, eu quero o Bolsonaro de prensa seguir, a dar atenção, então eu quero dar atenção também para o debate no parlamento, não se chama, é ministro, não? Então, agora nós temos o papel do que passa na Holanda, com o poder de compra, a queda vira malu, onda, quando a queda vem com medida, medida, então pensei que o governo aqui não pode ficar mais. Agora, a mesma coisa que está passando na Ruba, na Ruba, no momento aqui chega o momento que o governo aqui, mas se toma sua decisão, que é não poder seguir governando o país, a mesma maneira aqui. Então, a mídia, a ferrovia também é hora, que é reunião, onda com o nosso debate com ela. Essa é a primeira parte, é de duas partes, é a parte de transparência, trobe, um viajo a mais. Eu trabalho de parte com o líder do partido, a senhora Evelyn Weyfer, cruza três um par de pontos de lante. Eu não trabalho de repetir, não, mas a mídia, três, você sabe, foi um outro ângulo. Então, nós estamos dando bem-incomos com o senhor Hötting, o que trata o Rirama Projeto. Nós estamos dando bem-incomos com o seu trabalho de conflito de interesse. Então, vamos definir também, o que está passando aqui na Ruba? Então, nós vamos analisar que ninguém enviar os algo humanos instalados. O que está começando? Aí nós vamos dialogando aqui na Ruba? Também se for Teresa? Com essa visa, sempre, de uma maneira mesmo, você tem um mês no princípio de uma boa gobernação? Eu vou dizer com você, para estar lágrimas e com o que acontece. Então, eu tenho uma... René Herdei, o líder da fracção da AFP, sua tarefa é controlar o governo. Então, como eu vou controlar o governo, se o senhor está em casa e dentro? Então, eu vou acreditar, eu vou acreditar que o governo não esteja mais objetivo. Então, isso é uma coisa, não me acorda, o tempo de o governo, não me acorda de mim, está um ataque pesado em nós, quando não está ferreira, não se acusando. Mas, olha, isso aqui é o nosso evento, isso aqui não está feito. Então, eu quero agradecer a Bolsonaro com a ideia do DNP Incomes, para ir para o senhor Herdei, a 13 pontos lá em frente, agora o senhor Juni Cruz, com o senhor do grupo que está papiando, e com a 13a, esta palavra, arrogancia, ignorância cai. vou aproveitar o canal vuelto, Já 여�uite. Obrigado.